Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar, o canal onde falamos sobre as últimas notícias do mundo da aviação e da defesa e hoje vamos falar sobre um assunto muito sério e preocupante, a possibilidade de um novo embargo alemão para o Brasil para a produção e venda do KC-390, o maior avião de transporte militar da América Latina e o melhor cargueiro médio do mundo. Será que isso realmente pode vir a acontecer? Quais seriam as consequências para o Brasil e para o mercado internacional? Fiquem ligados até o final do vídeo para saber muito mais do que isso. O KC-390 é um projeto desenvolvido pela Embraer em parceria com a Força Aérea Brasileira, que visa substituir os antigos 630 Hércules. O KC é um avião moderno, versátil, capaz de realizar diversas missões, como transporte de tropas, cargas, reabastecimento em voo, combates a incêndios, evacuação, lançamento de paraquedistas e muito mais. O KC tem uma capacidade de carga de mais de 20 toneladas e uma velocidade máxima de 870 km por hora, com um alcance operacional de incríveis 6.200 km. Também é equipado com um sistema de defesa eletrônica que aumenta sua sobrevivência em zonas de conflito. O KC é considerado um concorrente direto do C-330J Super Hércules, o avião de transporte militar mais vendido do mundo e produzido pela empresa Lockheed dos Estados Unidos. O KC tem umas vantagens sobre o C-130. Como o menor custo de aquisição e operação, uma maior capacidade de carga, uma maior velocidade, o KC também tem uma maior autonomia de voo, podendo operar em pistas curtas e não preparadas. O KC é um projeto estratégico do Brasil que busca aumentar a sua participação no mercado internacional de defesa, se tornando um fornecedor de tecnologia de ponta. O KC-390 já recebeu encomendas de países como Portugal, Hungria, República Tcheca, Argentina, Chile, Colômbia, Nova Zelândia. O KC também despertou interesse de países como Peru, Bolívia, Equador e Uruguai, Paraguai, Emirados Árabes Unidos, Índia, Idonésia e Malásia. Porém, estes ainda não fizeram seus pedidos à Força Aérea. No entanto, o sucesso do KC pode estar ameaçado por um possível embargo alemão ao Brasil. Isso poderia acontecer devido à falta de cooperação do Brasil em diversos conflitos que estão ocorrendo hoje em dia no mundo. Como o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e o mais recente, Israel e Hamas. O Brasil tem adotado uma postura de neutralidade e não alinhamento que pode desagradar os países da OTAN, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos com mão de ferro e pela Europa como seu segundo líder. Um exemplo disso foi o embargo alemão à venda dos Guaranias Filipinas, que ocorreu em 2023. A Alemanha vetou a exportação de motores e transmissões que são fabricados pela empresa alemã MTU, que fazem parte do blindado Guarani produzido pela Iveco no Brasil. A Alemanha alegou que as Filipinas violavam os direitos humanos e que os blindados poderiam ser usados para reprimir a população. O Brasil tentou ali a negociar com a Alemanha, mas não teve nenhum sucesso. O embargo causaria um prejuízo de cerca de 200 milhões de dólares para o Brasil e para a Iveco. Outro exemplo foi a recusa do Brasil em vender munições à Ucrânia em 2022. O Brasil negou o pedido de Israel a comprar munições de calibre 7.62, a vender munições do tanque Leopardes à Ucrânia, que são fabricadas pela empresa brasileira CBC. O Brasil também negou o pedido da Ucrânia de vender 12 aeronaves de ataque M-35 que estavam desativadas do exército, que são fabricadas pela empresa russa Roboscop, em operação da Força Aérea Brasileira. O Brasil alegou que as munições das aeronaves poderiam ser usadas para atacar o Palestino na faixa de Gaza e também que os helicópteros estariam sendo um ataque à Rússia, que ajuda muito o Brasil e que também fazemos parte dos blocos dos BRICS. Então sobre isso veio um bloqueio israelense há anos. O Brasil defendeu uma solução pacífica e diplomática para o conflito de Israel. E o Hamas se intensificou em 2023, com vários ataques e foguetes e bombardeiros aéreos. As atitudes do Brasil podem ter irritado a Alemanha, que é um dos principais aliados de Israel e da Ucrânia, na OTAN. A Alemanha pode usar seu poder de veto para impedir a venda do KC-390, que depende de algumas peças que são fabricadas na Alemanha, como seu trem de pouso, os freios, os pneus e os sistemas hidráulicos, além de ar-condicionados e arrefecimento dos motores. A Alemanha pode alegar que o KC poderá ser usado para fins militares que violem os direitos humanos ou que ameacem a segurança internacional, que é muito simples para eles. Isso seria muito vantajoso para os Estados Unidos, que poderiam ter um concorrente a menos para a venda do C-130 Hércules. Há nações que ainda não optaram pelo KC-390. Os Estados Unidos já tentaram sabotar a venda do KC antes, para a Austrália, em 2022, quando pressionaram a Royal Australian Air Force, conhecida também como Raaf, a comprar o C-130J em vez do KC. Os Estados Unidos alegaram que o KC era um avião novo e não testado, que não tinha nem a mesma confiabilidade e nem temporalidade como o UJ-630J. Raaf acabou cancelando a compra do KC de última hora e optando pelo C-130J, que gerou uma frustração para o Brasil e para a Embraer. Lembrando que se tem vídeo aqui no canal, talvez eu deixe o link para vocês aqui na descrição. Esse cenário não é impossível, pois durante muitas vezes os Estados Unidos e os países da OTAN se utilizaram de artimanhas para impedir ou embargar vendas de produtos, não só brasileiros, mas no mercado internacional de defesa. Um exemplo disso foi a tentativa dos Estados Unidos em desvalorizar o fuzil FAL, produzido pela empresa belga, em vista do seu fuzil M16, que era muito inferior na década de 1960. Outro exemplo foi a pressão dos Estados Unidos para a venda do tanque M1 Abrams, em vez do tanque Osório, que foi o vencedor da concorrência, produzido pela empresa brasileira Engesa na década de 1980. Portanto, o Brasil precisa estar atento e preparado para enfrentar possíveis embargos e sabotagens do seu projeto, que é um símbolo de sua capacidade tecnológica e de sua soberania nacional. O Brasil precisa diversificar os seus fornecedores e parceiros, buscando alternativas para peças que dependem da Alemanha ou de países da OTAN. O Brasil também precisa fortalecer suas relações diplomáticas e comerciais com países que já compraram o que tem interesse em comprar, oferecendo vantagens e benefícios mútuos. O Brasil não pode deixar intimidar ou influenciar por pressões externas, que visam prejudicar o seu desenvolvimento e o seu protagonismo no cenário mundial. E você, o que acha essa possibilidade de um novo embargo alemão para o Brasil, para a produção e venda do KC390? O que você acha que isso pode ocorrer? Quais seriam as consequências que o Brasil enfrentaria no mercado internacional? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso fica muito mais fácil para você ficar por dentro das últimas notícias do mundo, da aviação, da defesa, da geopolítica e tudo mais. Talvez hoje mais tarde a gente vai trazer um vídeo especial para vocês. Então fica ligado no canal. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande, um grande abraço. Um grande abraço.